Legal. Fantástico o mundo do JavaScript. Bom dia. Eu tenho uma foto com o Brandon. Esse aí sou eu. Esse aqui com o pessoal da Grifo foi no ano passado. A gente deu uma caneca pra ele, foi muito bacana. Quem sou eu, então? Meu nome é Jean-Carlo Emer. Meus usuários no GitHub, Speaker Deck, enfim, é o JC Emer. Vocês podem me seguir por lá. Eu sou formado em ciências da computação na URCS. Muitos dos conceitos que eu aprendi lá eu vou usar pra falar pra vocês nessa palestra. Vou usar esses conceitos todos. Eu trabalho na CodeMiner, com muita gente talentosa por lá. A gente é uma empresa focada, que iniciou focada em desenvolver produto pra startup. Hoje a gente atende pequenos e grandes clientes no Brasil e no exterior. A gente programa em Ruby on Rails, Javascript, Java e sempre utilizando metodologias ágeis. Javascript é fantástico? É? Uma linguagem que traz mil pessoas pra um evento internacional, de nível internacional, é fantástica. Uma linguagem que domina 21% do GitHub, com certeza é fantástica. Alguém sabe o que significa esse termo, bíqua? O termo quer dizer que a linguagem, que a tecnologia está tão presente na vida das pessoas, que as pessoas nem notam que acabam usando a tecnologia. E o Javascript também. Ele está presente em smartphone, está presente em desktop, em tudo quanto é dispositivo de tecnologia hoje em dia. Inclusive no servidor. Então eu ouso a dizer que o Javascript é uma linguagem ubíqua já também. Legal. Mas o que a gente vai falar aqui hoje? Sobre a nossa palestra aqui hoje. Eu vou tentar apresentar a linguagem pra vocês, de uma maneira a mostrar os conceitos básicos e os avançados, sem mitos, sem medo, com boas partes e com as partes ruins também. Paradigmas. A linguagem é composta de vários paradigmas, o Javascript. Todas as linguagens, na verdade, são uma mistura de paradigmas. Os paradigmas identificam a nossa abordagem de escrever nessa linguagem. E quanto mais a gente entende dos paradigmas, mais a gente sabe escrever numa linguagem. Mais a gente aproveita ela e mais a gente tira o máximo dela. Hoje em dia, não. O Javascript tem, na verdade, três paradigmas principais. Orientação a objetos através do prototype, funcional e imperativo. O que significa que todos os valores são objetos. Então, todos esses caras aqui, tem propriedades e métodos que eu posso chamar. Ao mesmo tempo, uma coisa muito especial do Javascript é que as funções podem ser associadas a variáveis e a propriedades, se tornando métodos. Isso se chama first class functions. Um conceito complementar é o de funções de alta ordem. O que quer dizer que eu posso passar funções como parâmetro, aqui, ou que eu posso retornar funções dentro de uma função. Alguém reconhece o fat aqui? Vamos seguindo. É muito a fuder a gente ter uma linguagem que tenha objetos e funções de primeira classe. Vamos falar um pouco mais sobre orientação a objetos. Orientação a objetos, imagino que todos aqui já têm ouvido falar, já conheçam e tudo mais. Só que, de fato, o que a gente tem de orientação a objetos no Javascript é um pouco diferente. Porque a nossa orientação a objetos é com base em prototype. E isso muda bastante coisa. Então, vamos tentar esclarecer o que é isso. Antes disso, eu sou obrigado a dizer que eu menti para vocês há um pouco tempo atrás. Porque, na verdade, o Javascript tem tipos primitivos. Que são esses aqui. String, número, booleano, null e undefined. Mas, como o Angus já escreveu nesse post aqui, quando necessário, esses caras viram objetos. Intrinsecamente. O detalhe é que null e undefined não viram nunca objetos. Então, eles são especiais na nossa linguagem. O que nos leva a dizer que quase tudo é objeto ou pode ser convertido para objeto. A próxima coisa é que cada um desses objetos possui um construtor nativo. A gente começa a falar de construtores da linguagem. E esses métodos que a gente estava chamando, na verdade, são membros de um prototype. Aqui eu tenho o prototype da string, o prototype dos números, do array e das funções. Legal. Esse é o sistema de orientação ao prototype do Javascript. Mas, é importante dizer que vocês sempre devem preferir, nesses casos, quando vocês estão trabalhando com tipos primitivos, usar a anotação literal. Usar essa anotação aqui. E, mais que isso, vocês não devem adicionar propriedades ao prototype desses construtores. Isso porque, se vocês tiverem adicionado uma propriedade ao object, por exemplo, e vocês forem fazer um for in, vocês vão receber essa variável aqui no for in. É um comportamento que vocês não esperam. Claro, vocês podem resolver isso usando o reason property, etc. Mas, enfim, cuidado. Outra coisa é que a especificação pode evoluir e definir algum método que vocês tenham definido com o mesmo nome. Isso aconteceu bastante com a prototype.js. Muitas das coisas que a prototype.js definiu no passado entraram em especificação e tiveram um comportamento diferente. GetElementsByClass, etc. Então, muito cuidado. O que nos leva, quando a gente fala de construtores, é essa árvore aqui. Essa é a árvore montada pelos construtores do Javascript. Object, String, Array, todos os outros construtores de DOM, enfim, das APIs novas que a gente tem na linguagem. E aqui eu falei que a gente não pode estender construtores nativos. Mas, eu posso criar construtores. Nada impede que eu crie meus próprios construtores. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou criar um construtor chamado Counter, que vai ter unicamente uma propriedade chamada Current, e vai ser zero. Isso, então, me permite, através do new, chamar essa minha função construtora, e agora eu tenho o sample.current, igual a zero. Para autoafirmar que isso é um construtor, eu tenho ainda essa propriedade de constructor aqui, que me diz que o construtor desse objeto aqui é o Counter. Bem tranquilo. Mas, a gente pode evoluir um pouco mais isso. E, nesse ponto, eu já digo que vocês podem começar a abstrair um pouco a implementação em si. De fato, o que eu estou fazendo aqui é adicionar o mínimo, max e current. Aí, agora eu vou adicionar um prototype nesse cara. Porque eu quero que meu Counter tenha um método que avance ele. Eu quero poder avançar esse meu contador. Então, aqui, eu faço exatamente isso. E, ainda, eu quero um outro método para esse meu construtor, que vai me responder se ele está no primeiro estado dele. Se o current é igual ou menor que o mínimo, que ele pode suportar. Vamos usar isso para ficar mais claro? Usando isso, eu tenho aqui um new Counter. Esse é o mínimo, esse é o máximo. Eu pergunto se ele está na primeira posição e ele me responde que sim. Eu peço pela nova posição e ele me diz que ele é agora o 1. E agora eu pergunto se ele está no primeiro e ele diz que ele não está mais. Simples assim. Esse é o jeito de criar construtores no JavaScript. Avançando um pouco mais, falando uma coisa bastante interessante de especialização. Toda vez que eu crio um novo construtor e dou um alert nele, ele me dá aquela janela clássica do object. Mas isso por que acontece? Isso de fato acontece porque o padrão é que esse método seja chamado, o método toString que é invocado pelo alert, seja chamado do object. O que me leva a poder, por exemplo, pegar esse sample e atribuir um toString para ele. Que é muito mais óbvio, sendo que se trata de um contador. E o que eu posso então fazer é dar um alert sample e aqui eu tenho o valor zero agora. O valor atual do meu contador. Mas eu posso ir um pouquinho além disso, porque agora eu estou mexendo em objetos. Eu não quero mexer em objetos, eu quero mexer em construtores. O que eu posso fazer é deletar esse método antigo que eu tinha definido e definir um novo método no prototype. Prototype.toString. Agora todos os counters, todos os contadores que eu criar vão funcionar com esse método toString e o meu alert passa a zero e é. A linguagem tem uma característica muito forte de dinamismo. O que me deixa, ao longo da execução, redefinir métodos e eles todos são readaptados e atribuídos aos objetos que eu já, já previamente criados. Então, usando aqui, eu estou com o mesmo objeto que eu criei no outro slide, mesmo sample, e aqui eu atribuo uma função ao prototype do counter e eu continuo podendo usar ele aqui, logo abaixo. A linguagem é bastante dinâmica, essa é uma característica bem forte do JavaScript e a gente tem que explorar ela ao máximo. Legal, então agora a gente tem o nosso primeiro construtor. Funções, prototype e new. Sobre construtores, a definição é que toda a função que começa com letra maiúscula é um construtor, então ela deve ter o new como chamada para poder executá-la. Simples assim. Toda a variável, toda a abstração que eu tenho que começa com letra maiúscula é um construtor, eu chamo com new. Eu já tenho isso na linguagem como um todo. Solid. Falar de objetos é bastante interessante, falando de objetos é bastante interessante que eu começo a falar de alguns conceitos que vêm da orientação a objetos. Esse é um conceito cunhado nos anos 2000, que constitui cinco princípios. Esses cinco letras aqui. O primeiro deles é que eu devo ter abstrações com uma única responsabilidade. E isso eu posso fazer com o meu construtor. Tranquilamente, já estou fazendo. O counter é um single responsibility principle. Já atende a esse princípio. O segundo é o open close principle, que diz que depois que eu implemento um construtor, ele não deve mais ser modificado. Eu tenho que construir um novo através de herança. E aqui está o nosso calcanhar de Aquiles. Herança. Herança em JavaScript. Mas deixa disso, né? Ninguém mais precisa de herança. A gente pode usar composição. Alguém aqui já ouviu falar de composição? Alguém sabe o que é isso? Ah, que bacana. Então, composição. Eu tenho dois construtores, o counter e o spinner. E agora eu vou ter um carrossel, que vai simplesmente instanciar o counter e instanciar o spinner. Pronto. Isso é uma composição. Simples assim. Essa técnica é bastante poderosa. E eu posso fazer muita coisa com ela e devo fazer. Mas, na sequência, eu pergunto. E se eu precisar de um counter especial? Se eu precisar de um counter plus, por exemplo. Que tenha só a mais o go to last. Como é que eu faço isso em JavaScript? Como é que se resolve isso? Eu preciso realmente de herança. Composição atende muito dos nossos problemas. Mas nem todos. E como a gente faz para fazer herança em JavaScript? Eu vou pedir uma licença para vocês aqui. Para falar sobre CoffeeScript. CoffeeScript, para quem não conhece, é uma linguagem que compila para JavaScript. Transpila para JavaScript. No fim, vira JavaScript. Bem claro. Ela é odiada e amada. Opiniões à partes. Está aí. Existe. Em CoffeeScript, eu posso definir uma classe. A classe é o nosso construtor. Eu digo lá. Vou explicar bem brevemente o que eu estou fazendo aqui. Não se preocupe com a implementação. Tem um construtor. Eu recebo o current dele. Eu posso dar um next aqui. Posso perguntar se eu estou no primeiro. Ele me responde aqui também. Enfim. E agora, eu vou criar uma segunda classe com base nessa classe aqui. Ou seja, eu vou estender o counter dentro do counter plus. E simplesmente definir um go to last. Current recebe o max. Pronto. Isso é herança. Mas vocês não acreditaram ainda que isso funcione, né? Vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho o mesmo código que eu tinha lá. Eu tenho um sample que estancia o counter plus. Esse é o mínimo. Esse é o máximo. Mando ele para o go to last. E ele me diz. Ok. Estou na posição 10. E agora eu pergunto se eu estou mesmo. Qual é a minha posição atual desse meu objeto. E ele diz. Ok. Eu estou na décima posição. Esse é o uso de... A aplicação do uso daquilo que a gente definiu no slide anterior. Legal. Agora eu volto para esse código escrito em CoffeeScript. E eu digo que a especificação do ECMASICS define uma coisa bem parecida. O ECMASICS, para quem não sabe, é a especificação que a tendência é que o JavaScript passe a adotar. E está ainda em rascunho, obviamente. Mas, enfim. Esse é aquele mesmo código portado para ECMASICS. Usando classe. O ECMASICS suporta classes. E aqui eu tenho o counter plus. Vocês podem ver que o jeito de escrever é extremamente parecido. O que eu quero dizer com isso? Antes eu falei, quando comecei a falar de JavaScript, de CoffeeScript, que virava CoffeeScript, que se tornava CoffeeScript, etc. Uma coisa importante que vocês devem ter em mente quando a gente começa a falar em classes no JavaScript. E, consequentemente, no ECMASICS 6. É que isso é só uma abstração. O que significa que eu não vou ter aqui a classe que eu tenho implementada em Ruby, a classe que eu tenho implementada em Java. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque é só açúcar sintático. É o termo que define esse tipo de implementação. No fim, eu vou continuar usando por baixo dos panos o prototype. E isso é muito importante. É só uma maneira mais fácil de escrever. E para provar isso, agora eu vou portar esse código para JavaScript puro que a gente pode usar hoje nos browsers atuais. Então, primeira coisa. Eu volto, resgato o meu contador lá, que eu tinha definido anteriormente. Vou simplificar ele, porque eu vou precisar de bastante espaço. Defino aqui meu CounterPlus. Meu CounterPlus é um novo construtor que tem a função de chamar o Counter. Eu preciso chamar o construtor pai aqui, então eu faço essa chamada aqui. E agora eu tenho que definir a herança. Isso aqui é a herança. O que eu faço? Eu pego o prototype do Counter, atribuo a um outro construtor aqui que vai me servir como herança. Isso aqui é uma técnica que não vale explicar muito bem aqui, porque é uma coisa complicada. Porque se eu estivesse passando direto a chamar o Counter e esse Counter tivesse um alert, quando eu fosse fazer essa chamada aqui, eu ia executar esse alert que está aqui. Então, por isso tem que criar um objeto fake para não ter nenhum efeito colateral. Então, eu crio esse objeto fake, atribuo o prototype do Counter nele e atribuo no CounterPlus, no prototype do meu CounterPlus, esse meu objeto fake que eu acabei de criar. E só por uma questão de boas práticas e limpeza, eu volto a definir o meu constructor aqui. Isso é bem importante para depois a gente poder usar, poder continuar mantendo o padrão no nosso código. E, por fim, eu defino o goToLast. Então, esse código aqui é o mesmo código que eu tinha escrito em ECMASIX, lá no outro slide. Esse para esse. Eu não sei o que vocês acham disso, mas eu acho que é muito mais fácil de escrever e isso vai fazer com que seja muito menos custoso, mais acessível se criar classes. Enfim, é muito legal ter isso já no CoffeeScript, na minha opinião, e eu vejo com bons olhos isso entrando na especificação do ECMAScript 6. Mas, se vocês querem usar isso agora, e essa especificação ainda está sendo escrita, a tendência é que ela termine no final desse ano, vocês podem fazer isso através de Transpillers. Ou seja, os Transpillers vão pegar código escrito em ECMAScript 6 e vão transformar em códigos que vocês podem rodar nos browsers da atual. Existe isso aqui, acho que a Mozilla estava envolvida nele, existe esse outro aqui, esses três Transpillers, esse aqui que é do Google, enfim, existe muita coisa já para passar código de ECMAS, de E6 para ES5, enfim. Mixings. Outra forma de alcançar polimorfismo é através de Mixings. O Angus falou um tipo bem complexo de Mixings ontem, mas esse aqui é bem mais tranquilo, bem mais simples. O que eu tenho aqui são objetos literais, que eu vou usar para atribuir ao meu model. Então aqui eu vou usar jQuery mesmo, eu posso fazer o $.extend, e atribuo no model.prototype desses caras os meus dois objetos que eu quero incluir. Então a partir de agora o meu model tem funções de validação e funções de eventos. E assim eu vou compondo, eu vou trabalhando como se fossem módulos, abstrações, pequenos objetos, e vou encaixando eles no meu construtor. Inclusive o Brandon propôs para o ES6 que a gente tenha um object.mixing aqui. Então está meio controverso essa mudança desse nome aqui de extend para Mixing. Isso aqui é jQuery, underscore, enfim, outras libraries que a gente tem por aí. Recapitulando, então, o que eu tenho? Composição, herança e mixing. Ou seja, eu atendo o segundo princípio de solid. E mais que isso, existem outros princípios, eu só falei de dois aqui. É importante que vocês deem uma olhada, eu não quis estender muito a discussão em cima deles, mas a gente consegue em JavaScript atender todos esses princípios. Isso é muito interessante, isso é muito legal. Legal, vocês devem estar com essa coisa na cabeça. Por que eu vou usar construtor se eu posso usar objeto literal? E o que me leva a responder a certas perguntas. Com objeto literal eu não faço herança. Eu só faço composição e mixing. Objeto literal não compartilha prototype. Então toda vez eu vou ter que definir novas funções. E mais que isso, e esse é um dado bastante interessante, construtores, às vezes, podem ser mais rápidos que objetos literais. Isso é muito controverso porque depende de implementação de motor, de engine que vai processar o meu JavaScript. Hoje, o V8 se dá muito bem com construtores, e ele é bastante calcado nisso, de usar construtores. Então ele tem uma performance bem considerável no uso de construtores. É bem interessante isso. Então, mensagem final. O JavaScript tem um sistema de objeto bastante poderoso. Eu tenho funções construtoras, eu tenho new, eu tenho cal, eu tenho prototype, eu tenho objetos literais. Enfim, é só escolher o que mais se adequa ao meu projeto. Funcional. JavaScript dá muito bem com funções, e vocês já viram que eu usei muitas funções no decorrer da palestra. Agora, eu quero dar um foco interessante para funcional, que é o foco de manipular coleções. Como eu manipulo coleções usando funções. Esse aqui é um código imperativo, que a gente chama, de como eu posso controlar o meu data aqui. Eu só estou multiplicando os valores por dois aqui. E quem tem bons olhos deve ter visto que, como eu estou mais à vontade com vocês, eu estou escrevendo do jeito que eu escrevo em casa. Estou usando coma first aqui. É uma maneira de escrever JavaScript. Enfim, existem várias. Adotem as que vocês preferem. Eu me sinto à vontade agora para começar a escrever com coma first. Array extras. Isso é muito legal. Foi definido na especificação do ES5. vários métodos adicionais que estão embutidos no prototype do Array para eu manipular coleções de Array. O que nos leva a poder fazer um data.map. E o que esse data.map faz? Executa uma função para cada um desses itens aqui. e, com os resultados que ele colher aqui, ele cria um novo objeto. Um novo Array. Arrays também são objetos. Então, o que eu vou ter aqui é a minha multiplicação e meu objeto data continua intacto. Então, o que eu posso fazer é reduzir esse Array para algum valor que eu queira. Então, eu tenho uma função reduce que vai... Esse aqui é o trace dela. A primeira execução dela, ela vai executar o sum, vai ser o zero. Depois, juntamente com o primeiro valor, e depois eu vou fazendo todos esses somatórios aqui conforme esse trace, chegando a uma soma. Essa é a forma de somar um Array, por exemplo, usando os Array extras. Existem muitos mais métodos de Array. Existe for it, que é o que a gente usa como it no jQuery, por exemplo. Eu tenho também Avery, Sum, Filters, uma série de coisas. E, para vocês verem, na verdade, de fato, vocês podem ver qual browser suporta isso. Não são todos os browsers que suportam através desse link aqui, que é uma tabela de compatibilidade do ES5. Para browsers, para E8, por exemplo, o E8 não suporta esses métodos aqui. eu posso usar o ES5 Shin que cria esses métodos para mim seguindo a especificação. Então, eu posso usar isso em outros... Enfim, posso usar isso em browsers antigos. Legal. Mas agora eu começo a falar de bibliotecas funcionais. Por quê? Porque o JavaScript tem uma série de funções para uso em Array, por exemplo, mas não tem funções soltas, não tem muitas funções de uso geral. E ainda ele considera como coleções apenas os Arrays. Eu só posso usar aqueles métodos aqui, que eu tinha mostrado antes, em Arrays. Mas, se eu usar, por exemplo, o jQuery, eu já tenho uma implementação de Map, que me permite considerar que um objeto seja uma coleção. Então, eu posso usar o Map para pegar as propriedades, só os valores das propriedades de um objeto. Ao mesmo tempo, eu posso usar o It também. Só que aqui começa a primeira pegadinha da jQuery. A interface dela, a API dela é diferente. No Map, o item aqui é o valor. E no It, o item aqui é o nome da propriedade. Então, a jQuery pode ser usada para essas coisas, mas a API dela é um pouco estranha. É uma pegadinha, por assim dizer. Legal. O que nos leva a bibliotecas mais robustas de programação funcional. Uma delas é o Underscore. No Underscore, eu tenho o Map definido, o Flatten, o Group By, uma série de funções Boudin, que eu posso chamar, por exemplo, essa aqui de identidade. Então, ela é bastante calcada nessa coisa de programação funcional. E ela traz uma série de funções. E vale a pena dar uma conferida nela. Mas se vocês querem entrar mais ainda no mundo funcional, vocês têm bibliotecas como essa BiuBJS aqui, que introduz o conceito de teoria das categorias. Alguém algum dia ouviu falar disso? Teoria das categorias? Muita pouca gente. Teoria das categorias é uma coisa muito pesada, em termos técnicos. É uma coisa bastante acadêmica. Que trata muito fortemente dessas coisas de analisar o objeto, de identidade de objetos e tudo mais. É um assunto bem vasto. E sim, eu posso fazer isso usando JavaScript. Eu tenho bibliotecas que atendem a teoria das categorias no JavaScript. Um livro bastante interessante para quem ficou interessado nessas bibliotecas, nesse assunto sobre funcional, é esse Funcional JavaScript, do Michael Fogos. É um livro que foi publicado há uns três ou quatro meses atrás. É bem atual. Esse cara, em particular, ele é bastante focado em programação funcional. Ele está envolvido em projetos como Closure e etc. E é muito legal o livro. Uma leitura bem gostosa de se ler. Dando sequência, a gente começa a falar agora... Legal, eu falei sobre orientação a objetos, falei sobre funcional, e agora vamos comparar as duas. Vamos comparar funcional com orientação a objetos. O que é melhor? Na verdade, não existe melhor. Porque um paradigma é complementar ao outro no JavaScript. A gente tem que saber usar os dois. Orientação a objetos é muito interessante quando eu tenho comportamento e estado. Essa é a prática mais ideal para usar objetos. E funcional é muito útil quando eu tenho transformação de dados. Por exemplo, quando eu pego um feed de notícias do Twitter, por exemplo, e quero processar aquilo, ele não tem comportamento, não tem estado, ele é só informação. É muito legal que eu possa fazer isso usando programação funcional. É o jeito mais prático de se fazer. É para isso que o funcional serve. Legal. E coisas privadas? JavaScript e código privado. Como é que eu faço isso? Eu perguntei isso para o Marshall Fogos. E ele me respondeu isso aqui. Eu nunca escondo com frequência, mas quando eu faço. Usar Closure é o único jeito. Então, o único jeito de esconder código, de tornar código privado em JavaScript, é usando Closure. Explicando um pouquinho de Closure, para quem sabe o que é Closure aqui. Quem tem certeza que sabe. Então, vou passar bem rapidinho aqui. Closure, na verdade, é uma função, no caso, com a autonomeada Closure aqui, que tem acesso a uma variável de um escopo de que ela foi definida. Então, essa Closure aqui, para sempre, vai saber o que tem nessa variável current. Esse é um jeito simples de explicar isso. Eu posso, então, reescrever todo aquele meu código anterior usando Closure. e objetos literais. E alcanço, então, uma possibilidade de ter essas variáveis aqui privadas. Ninguém mais vai saber quanto é o mínimo, o máximo e o valor atual do meu contador. Só vão saber avançar e perguntar se eu estou na primeira posição. E eu executo sem new, sem nada. Eu tenho um objeto literal sendo retornado aqui. Bem simples. Ok, agora eu tenho o código privado. Mas, existe uma confusão muito grande entre código privado e código escondido que me deixa obrigado a explicar uma coisa para vocês. É que o browser é um ambiente de execução inseguro e não significa que se o meu código é privado, ele é seguro. Toda manipulação que merece ser checada, que merece ser realmente é um dado crítico na minha aplicação, esse controle, por exemplo, se eu estou fazendo desconto em carrinho de compras, quem deve avaliar que esse desconto está certo, por exemplo, é o server-side. Nunca o JavaScript. Não tem nenhuma relação entre código privado, código escondido e segurança de código. Sempre lembrem-se disso. Mas, Closure Pattern é uma técnica muito interessante quando eu quero organizar meu código. Quando eu quero poder definir escopos de variáveis e ter essas variáveis nesse escopo sem vazar para um escopo global, por exemplo. O que nos leva a falar de módulos, que é o que realmente a gente precisa e quer fazer em JavaScript. Módulos são peças isoladas, abstrações isoladas do meu código, organizações dele, para que eu possa não compartilhar isso com todo o meu escopo global de variáveis. E mais que isso, os módulos têm a função de poder indicar quais são as demais dependências deles. Então, módulo é um conceito muito simples. É um emaranhado de código isolado que precisa ter uma forma de indicar quais são os outros emaranhados de código que ele depende. o que nos leva a um módulo pattern mais simples de todos que é baseado em namespace. O que é, então? Eu tenho um objeto aqui que eu defino como sendo o meu namespace e eu começo a atribuir propriedades para eles que vão ser meus módulos. Aqui eu digo que eu tenho uma função autoinvocável. Esse é o closure pattern. No caso, é mais fácil explicar aqui. Esse é o closure pattern. Essas são variáveis escondidas no meu código, variáveis privadas. E eu retorno unicamente no final um objeto. Essa é a forma de fazer módulos da forma mais simples possível. Uma forma mais ainda, mais simples, mais rudimentar é nem usar closure. Eu posso usar direto objetos literais e escrever meus módulos dessa forma como objetos literais. O problema dessa abordagem é que dessa forma eu posso ter conflitos de nomes. Se eu tiver um outro módulo que tiver um nome útil, ele vai reescrever esse cara aqui. E aí começa uma série de coisas de definir níveis de namespace que viram uma bagunça total. No final do ano passado, eu e o Ricardo Tomasi, que está aqui na plateia, a gente escreveu o Array, que é uma biblioteca que tem a intenção de ser a reescrita da JQuery de uma maneira mais limpa e fácil de ler e etc. E a gente definiu um sistema de módulos para ela. A gente chama de ArrayModules. Ela segue o RevealingModulePattern. Então, eu defino aqui, eu tenho Array.define, eu defino um módulo, dou um nome para ele e eu posso, então, dar o Array.require de um outro módulo, uso aqui uma closure e no final também retorno um objeto literal que dá acesso ao que eu quero tornar público desse módulo. Legal. Só que, nesse caso aqui, os meus módulos têm que ser todos eles disponibilizados no mesmo arquivo. Eu não tenho nenhum tipo de controle de carregamento assíncrono de dependências, o que é muito interessante quando a gente começa a falar de módulos. E o que me obriga a falar sobre o AMD. AMD é um sistema de módulos que eu posso usar já atualmente. A API dele é bastante simples, eu defino um módulo, digo qual é a dependência dele e defino e vou receber essa dependência nessa função aqui. E, de novo, defino tudo como posso usar qualquer padrão de definição de módulos aqui dentro. Posso usar o Revealing Pattern que era o que eu estava usando no código anterior. E aqui, novamente, eu retorno. Qual é a vantagem disso? A vantagem desse AMD é que ele é assíncrono por natureza, então eu posso usar ele como dependência assíncrona, eu posso ir chamando os módulos à medida que eu preciso deles. E se eu estou falando de uma single page app, por exemplo, é uma coisa bastante interessante, eu posso carregar só aquilo que o meu usuário vai precisar, se ele começar uma ação, eu sei que eu vou ter outros módulos relacionados com essa ação, eu posso ir carregando eles à medida que eu vou precisando, obviamente. O único inconveniente, por assim dizer, é que ele precisa de um loader. E o loader mais famoso que todo mundo geralmente usa é o Required.js. Existem outros outros loaders e vale bastante a pena. Aqui está linkado um artigo do Miller Medeiros. Para quem não conhece, o Miller Medeiros é um brasileiro que fala muito sobre AMD. Todo post que fala de AMD de uma maneira séria tem algum comentário dele, isso quase com certeza. E ele tem uma série de posts, vocês podem procurar no blog dele sobre AMD e defendendo o ponto de vista dele sobre o uso de módulos do tipo AMD. Bem interessante. Outro sistema de módulos é o módulo definido na especificação do Common.js que a gente chama de Common.js Model. Esse cara aqui ele é um pouco diferente dos padrões que eu tinha lá atrás. Porque eu não preciso definir mais closure. Aqui eu abandono as closures. Eu defino um arquivo que por sua vez requisita outros módulos à medida que ele precisa e no final eu só dou um export daquilo que eu quero retornar. esse é o padrão adotado parcialmente no Node.js por exemplo. O problema é que ele não é compatível com os browsers. Ele pode ser levado ao browser através de algumas ferramentas incluindo o browser uma delas inclusive se chama Browserify. Ele não é assíncrono por natureza apesar de eu poder tornar ele assíncrono aqui tem um último post que fala sobre como tornar os Common.js módulos assíncronos. Legal mas a gente está falando de ES6 a todo tempo e o ES6 tem um sistema de módulos incrível que está sendo escrito e especificado. A ideia do David Herman que é o que está por trás dessa especificação é que a gente tem um módulo que não tem a callbacks como tem o AMD então vai seguir o padrão do Common.js nesse sentido e ainda que vai ser assíncrono por natureza que nem o AMD então um módulo escrito em ES6 é um módulo tipo esse aqui eu defino que ele vai precisar do módulo útil ele faz esse loader assincronamente se preciso defino aqui através de uma variável esse é um jeito novo de escrever variáveis no ES6 eu tenho let e const eu vou falar um pouquinho disso mais depois e aqui eu posso então exportar as minhas as minhas funções que eu quero que façam parte desse da interface pública desse meu módulo aqui aqui está a especificação o ES6 tem esse nome de Harmony então por enquanto tudo que vocês acharem com o pseudônimo de Harmony é relativo a isso do ES6 e aqui eu tenho a especificação de loader que está bem bem nova está bem atual o pessoal está bastante escrevendo o Adios Money é um dos que está envolvido nisso de como fazer com que esse código seja carregado de maneira assíncrona como eu faço um loader disso mas eu já posso usar isso agora também eu posso eu tenho transpillers que pegam um código escrito no padrão do ES6 e passam para o padrão atual para um padrão que o meu browser atual possa entender esse aqui é um da Mozilla o Harmonizer ele está um pouco desatalizado porque essa especificação de módulos tem mudado bastante eu tenho o Sprima que é um parser de ES6 já esse parser gerou bastante buzz nos últimos dois três meses e eu tenho então um ES6 módulo loader para fazer para começar a brincar com essa coisa do loader desses meus módulos assíncronos obviamente o conselho aqui é que vocês não devem usar isso em produção ainda isso não está é uma especificação é só para vocês poderem conhecer e entrar em contato com isso enfim na minha opinião uma das coisas mais interessantes e até na conversa que eu tive pelo Twitter com o David Herman ele me explicou isso uma das coisas mais interessantes do ES6 é a parte de módulos porque ele vai mudar o jeito que o parser vai funcionar da linguagem para poder carregar esses módulos assincronamente é uma das coisas mais revolucionárias que pode entrar no JavaScript falando ainda de módulos eu tenho esse cara aqui que chama-se JSPM Modulo Loader que eu posso usar ele hoje mesmo é um sistema de módulo online que suporta os módulos escritos em S6 AMD e CommonJS e ele utiliza o protocolo do Google chamado Speed alguém aqui já ouviu falar de Speed? ah bacana protocolo Speed é um protocolo para fazer para fazer download de muitos arquivos ele consegue pré-antever os arquivos que tu vai precisar e mandar isso tudo numa única conexão isso ainda não está implementado em muitos browsers mas é uma coisa bastante interessante ainda falando de S6 eu vou ter muito mais coisas como eu falei eu vou ter o let e const que vão ser as nossas novas variáveis eu vou ter set teoria de conjuntos graças a Deus está entrando no JavaScript e por fim eu vou ter iterators e generators eu acho muito legal o conceito de iterators a gente vai poder tornar qualquer coisa uma coleção por exemplo isso é muito interessante e os generators são bastante úteis quando eu começo a mexer com controle de fluxo de código por exemplo e isso é só para dar um gostinho para vocês era o que eu tinha para falar perguntas é o suíço ele não precisa de microfone vai lá vai lá então usando o transpiler eu posso usar a especificação atual a mais nova depois de transpilado sim é que nem usar CoffeeScript por exemplo depois que eu compilar e chegar eu vou chegar em JavaScript que é suportado por qualquer browser atual eu posso escrever e eles vão funcionar é mais ou menos esse o caminho a pergunta dele é se eu posso desculpa a pergunta dele é se eu posso usar se eu posso usar hoje os módulos se eu posso já usar os módulos do ES6 hoje na verdade você já pode você pode fazer uma herança direto de objeto sem precisar de constructors porque o modelo do OO no JavaScript ele é baseado em objetos e os constructors eles são uma abstração no ES5 você já tem o object.create sim sim object.create sim pode usar o object no ES6 você vai ter o slot de prototype mutável daí você pode fazer subclassing de array de função e vai ter o proxy para poder mutar objetos também com um poder maior exatamente na verdade eu quis ficar no construtores para não fugir muito não entrar em muita coisa do ES6 e não sei o object.create não é muito interessante ao meu ver mas é um uso pode ser usado alguém mais? você falou sobre não existir uma forma de você conseguir esconder código você até mostrou lá um tweet de alguém que eu não me lembro exatamente quem é mas uma vez eu li um post do Douglas Crawford que fala sobre como você poderia controlar e como você consegue controlar até fiz um teste aqui para confirmar sim eu até sei que post tu está falando na verdade usa closure também não então na verdade o que eu fiz foi que eu criei uma função que começa com letra maiúscula ou seja vou usar o constructor dela e ao invés de eu colocar eu criei por exemplo uma função lá var blá não não aí eu só coloco var var blá e function se eu tentar pegar falar assim sei lá var t igual new o nome dessa função que eu acabei de criar e chamar o blá eu não consigo só se eu atribuir ele no this ou então no prototype que aí fica público se eu atribuir no this é protected se eu atribuir no prototype é público se eu colocar num var dentro de um function é private não é bem isso eu testei aqui funcionou tipo se eu tentar chamar ele internamente ele fala pode tentar dar uma olhada mas uma coisa é fato o único jeito de tornar código privado no javascript hoje é usando closure é o único jeito não pode ser a gente dá uma ideia depois do final mais alguém boa pergunta ele perguntou se tem como usar o ES6 com o Node.js tem como existe uma flag de Harmony que faz com que o Node já suporte as coisas do ECMO o ES6 é isso aí é bacana valeu pessoal muito obrigado aplausos Obrigada.